Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Olha só isso! Agora são 7h35, olha lá. Tá vendo? E olha só quem tá ali. Zinquirinque. Acabamos de levar, a Mylove chegou lá do serviço. Já levamos dois. Já fizeram as necessidades deles. E aí já dei biscoitinho, Mylove colocou a roupa ali pra lavar. Acabei de dar biscoitinho. Quer mais? Já vai deitar no cantinho dele. Né, Zinquir? Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou tomar um café. Aqui, olha. Um cafezinho. Mas lá eu fui lá em cima acordar a tia dele pra ela tomar banho. Ah, falando isso... Depois eu falo. E aí tomar banho pra depois fazer o curativo, né? E... Essa semana... Essa semana completou... Hoje é que dia que é, gente? Ontem, né? Antes de ontem. Quinze dias que ela já tá aqui. E assim, gente, o curativo dela... Estamos observando que... A ferida, né? Na verdade, tá legal. Tá tendo a granulação. Porque Mylove sempre tira foto, né? Pra ir acompanhando a evolução. Porque ela tem retorno, eu acho que eu falei, né? No dia 30 de novembro agora. Novamente. E aí ela... Pra ver como que tá, né? Com o medicamento que o doutor passou. Falando nisso, hoje tem que comprar... Hoje tem que comprar a pomada dela. Ela tá fazendo com hidrogel. E aí, gente... Uma coisa que eu esqueci de falar. Graças a Deus tá tudo bem, tá? E agradeço a todo mundo que tá mandando mensagem. Perguntando dela. Como que tá a dona Neuza? Tá bem. E agora ela tá mais assim... Por exemplo, ela tinha muita dificuldade. Tem ainda, mas tinha muito mais de subir a escada, né? Então, se for, na hora que ela vai subir, ela sobe com a perna boa. E agora ela tá rapidinha, gente. Tem que oferecer a questão de costume. Tem que ver que belezinha. E aí, quando é a noite, ela toma um chazinho. Tem até o chazinho mate aqui, ó. Ela toma um chazinho que ela gosta de tomar com biscoitinho. Sabe? E tem que ver. E outra coisa que eu queria falar. Que eu acho que eu não falei, né? Da autoescola. Eu terminei. Eu só não lembro agora qual foi a segunda-feira. Acho que foi segunda-feira da semana passada. Acho que foi... Foi depois da internação dela. Acho que foi semana passada. Isso mesmo. Segundo agora fez já uma semana. Que eu terminei a aula, né? Que eu ainda comentei com vocês tudo. Que eu tive que voltar lá. Porque daí não registrou lá o negócio. Enfim. Graças a Deus terminou. E aí, já fui lá. Já paguei. Eu não lembro, tá, gente? Se eu falei no outro vídeo. Desculpa se eu estivesse sendo repetitivo, tá? E... Aí eu lembro que quando chegou lá, não... Paguei aquelas taxinhas, né? Da prova teórica, prova prática. E da CNH. E já marcou. A prova, tá? Vai ser agora em dezembro. Graças a Deus. Graças a Deus. E... Eu acredito, igual eu falei, tava falando que eu acredito que... Daí a prova... Assim, a prova... As aulas práticas só a partir de janeiro mesmo. Por quê? Eu vou fazer depois, né? Já na segunda quinzena de dezembro. A prova. Se Deus quiser, meu Deus do céu, vai dar tudo certo. De passar, né? Que eu digo. E aí depois... Peraí só um cadinho. Aí depois... Já pode ir lá, né? Passando. Já pode ir lá na autoescola pra poder marcar. Começar, né? As aulas práticas. Mas aí eles fecham também antes do Natal. Então, assim... Pra começar e parar... Melhor esperar, né? Daí eu já começo de uma vez... Já depois que passar Natal, ano novo, tudo... Aí sim, embalam novamente. Mas o mais importante é que aos pouquinhos tá indo, né, gente? Nossa, meu Deus do céu. Outra coisa... Tem muita gente que pergunta... Minha mãe tá bem. Graças a Deus. Minha mãe tem feito uns vasos, gente... De cimento. Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Uns vasos de cimento, assim... Ela pega... Que tem bastante cimento aqui, né? Quando a gente fez aquela muretinha ali do chão. E aí ela pega pano... Sei lá... Pano de chão velho, alguma coisa assim. E coloca... Faz tipo uma estrutura e coloca o cimento. Vira um vaso. Tem que ver que bacana. Não sei onde foi que ela aprendeu. Com certeza aqui no YouTube, né? Tomar um cafezinho, gente. Porque... Nossa, a hora passa muito rápido. Olha quem tá ali! Oi! Bom dia! Quanto você dá, hein? Olha, gente, que louvíssimo! Na gordura! Ah, gente, ter neném em casa não é fácil, não. Ter neném. É. Estamos com neném em casa. O neném é de 79 anos. Ah, legal. Já gostei pra tomar banhinho. Já mostrei que o shampoo foi pra lavar o cabelo. Já falei, não é pra tomar banho em chuveirinho, não. Tem que tomar banho no chuveirão agora. Pra tomar banho. Vou olhar o cabelinho. E ela fica sentadinha lá, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não. Que ela não escorrega. Ela tá uma banho no chinelinho havaiana. Tem lá o tapetinho também. E... Ah, e falando em tapetinho, teve pessoas que falou... Olha, toma cuidado com o tapete aquele que eu mostrei no outro vídeo. Do lado da cama dela. Aquele lá é antiderrapante, gente. Aquele lá não escorrega. Graças a Deus. Outra coisa também é o radinho, né? Que o Marlowe comprou pra ela. Só que o radinho, gente, às vezes... Ah, eu vou te contar. O rádio, ele... Você carrega ele, né? Tipo, a bateria. Só que na hora que você tira, digamos, você deixa carregando. Aí você tira ele da tomada, ele perde a força. Então, assim, as estações, né? Do rádio, não dá pra ouvir. Só se ligar na tomada. Não é muita frescura isso, gente? Pelo amor de Deus. Que rádio? O radinho dela. Não, ele recarrega. Oito horas recarregando. Mas ontem ficou bastantão. Eu acho que não recarrega, não. Acho que é tanto papo furado. Não, não recarrega não, gente. Se carregasse, não ia ficar daquele jeito, não. Carrega. Não carrega não, gente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Olha, presta atenção, nesse biscoito. Não é propaganda, mas olha. Esse biscoito, gente, é tudo que vocês conhecem. Não é propaganda, mas poderia ser. Vamos entrar em contato com a gente. Marilã. Não é Marilã? Não é Marilã? Não. Tá. É Vitarela. Vitarela, Marilã também. Estamos abertos. Entra lá no inbox. Totalmente abertos. Arreganhados. Vamos negociar aí, nós somos baratinhos. Ah, é. 200 mil cada público. Gente, é sério. Esse biscoitinho aqui, olha. Tinha um da Tostines. Tostines que eu comia, né? Quando eu era criança. Que daí saiu de linha. Aí tem esse daqui, olha. Eu nem sabia que existia. Marilão que viu. Né, meu amor? O que você acha desse biscoito? Então, aí depois, gente, lá do... Olha só pra você ver. Mas ela ficou sabendo que ela lá na cidade dela... Por isso que o curativo não dá muito certo. Porque assim... Aqui, a gente tenta fazer o correto. Que é levantar, tomar banho... Né, meu amor? Tomar banho. Aí ele protege a parte do curativo pra não molhar. Boa treino. É. Mesmo que a gente vai tirar logo em seguida. Mas não pode ter água de chuveiro. Entendeu? Então assim... Aí vai lá. Envolve lá. Tampa lá com o plástico. Passa a fita. E aí depois que a gente tira tudo bonitinho pra poder fazer o curativo. Lá na casa dela, o curativo todo santo dia tava feito lá no coxinho. Só que de manhã. E ela tomava banho à tarde, né? Banho à tarde. Banho à tarde. Então... O que que isso quer dizer? Que muito provavelmente... Não sei. Mas muito provavelmente não fechava ali, né? Protegia o curativo que tinha feito naquele dia. Que podia umedecer. E aquilo ficava até o dia seguinte. De novo. Imagina. Se de repente ficasse úmido, né? Então o certo é fazer desse jeitinho, gente. Toma banho e depois faz o curativo e não mexe mais. E é isso. Vamos ver agora como que vai ser daqui pra frente, né? Vamos esperar até o dia 30 que ela tem o retorno. Pra gente ver o que que o médico vai dizer, né? Se tá melhorando. Porque tem umas partes lá que é difícil pra caramba. Mas aos pouquinhos vai melhorando, né, gente? O importante é fazer. Né, meu amor? Com certeza. Então, gente. Vamos tomar um cafezinho. Porque já são, olha só, 7h43. E a hora passa muito rápido. Daí a gente faz o curativo dela. E depois eu dou continuidade lá no... Nos meus treinos, tá bom? Então é isso, tá, gente? E se gostou, curta, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui no canal, se inscreva e faça parte, tá? E nunca se esqueça, você é capaz... Ah, é. Tinha um sirene. Nunca se esqueça, você é capaz de ter valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E asco. Tchau.